Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo de hoje é aquele quadro super rápido de dicas maravilhosas. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer. Meu nome é Suzana e estou em todas as redes sociais como Suza Musa. Aqui a gente traz muitas comprinhas de bazar e brechó, upcycle, customizações, patchwork, costura para iniciantes e muito mais. E a dica de hoje é como fazer casinhas de botões para quem não tem máquina de zigue-zague, fazer manual. Eu tenho esse maxi colete aqui, que inclusive vai ser o nosso próximo vídeo. Vamos transformar duas calça jeans em um maxi colete maravilhoso. E hoje eu vou testar com vocês as casinhas de botões para você, assim como eu, que não tem máquina que passa zigue-zague, fazer as nossas casinhas de um jeito profissional. Bora lá pra esse vídeo. Para começar, eu vou marcar a distância que eu quero que fiquem os meus botões. Eu vou deixar aqui 7,5 cm. Faço uma marcação, traço essa marcação bem aqui. E outra marcação, uma do lado da outra. Você pode vir aqui também e ver quanto que é esse acabamento. Ele tá aqui com 2,5 cm. Vou fazer a marcação e vou marcar menos de 1 cm ao lado e fazer uma segunda marcação. Porque lá na máquina vocês vão entender. Aqui eu marco mais 7,5 cm. Faço a minha marcação reta, faço a marcação com 0,5 cm um ao lado do outro e vou repetindo até o final. Ao todos ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas de botões. Aqui percebam que não tá alinhado. Vou colocar aqui para vocês verem. O botão tá aqui, então eu vou fazer mais uma casinha aqui do lado. Para encaixar. E pode também colocar um outro botão aqui. E aqui é a mesma coisa, um do lado do outro. Agora na máquina eu vou fazer as costuras. Uma costura reta e uma costura reta em cada ponto. Aqui na máquina eu vou fazer uma costura aqui e essa outra costura aqui, ó. Estou com a linha de pés ponto, tá vendo? Só na parte de cima. E vou fazer essa costura indo e vindo. E vou fazer isso até o final. Já passei todas, olha. Fui e voltei. A daqui também. Essa daqui. Todas é só uma costurinha. Vai e volta. Peguei a minha linha de pés ponto. Coloquei uma agulha bem grossa. Eu vou fazer os pontinhos arrematando para dar o nosso formato aqui. Já fiz alguns pontos. Vou mostrar tudo bem de pertinho para vocês. E o ponto que eu vou ensinar a vocês aqui é o ponto caseado. Esse ponto, ele é ideal para fazer as casas de botões. Aqui eu já fiz, olha. Ele, eu fiz bem fechadinho. Porque é a casa de botão. E olha como fica bonito. Eu passei aqui as duas costuras. E vocês vão ver. Já estou com a minha linha aqui, desse jeito. Com o pontinho. A minha linha de pés ponto. Vou passar a minha linha aqui por baixo. E vamos começar a fazer. Olha. Eu vou introduzir aqui a minha linha com o nó por baixo. Vou pegar ela. Vou passar aqui. Vou segurar a minha linha desse jeito, olha. Antes que a minha linha que eu desça com o ponto, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Por dentro dessa parte aqui. Formando esse nó aqui na parte de cima. Olha. Formou o nó. Eu vou segurar. Vou introduzir a agulha aqui por dentro. Bem próximo ao meu ponto. Para ficar um ponto bonito. Vou descer aqui por essa costura que eu fiz. Eu fiz duas costuras. Uma das costuras. Porque a gente está fazendo de um lado. E depois vai fazer do outro. Desci aqui. Eu venho pegando esse ponto. Olha. Esse ponto aqui. Que eu deixei. E assim. Eu vou formando todos os nós na parte de cima. Fazendo esse ponto bem fechadinho. Venho de novo. Colocando bem próximo. E eu vou seguindo. Fazendo esse tipo de ponto. Seguro a linha. Olha. Antes dela chegar até o final. Eu seguro. Venho por baixo. E aqui eu já pego a minha linha. De volta. É como se estivesse pescando. Aproximei aqui. E olha. Eu tento colocar todas as costuras na mesma direção. Aí eu venho. Passo a agulha aqui. Bem do lado do meu ponto. Eu seguro essa linha aqui. Vou passar aqui. A minha agulha. Não vou puxar a linha até o final. Eu estou segurando a linha. Agora aqui por baixo. Dessa costura que a gente fez lá na máquina reta. Eu vou passar a minha agulha. Bem próximo. Minha agulha saiu aqui. Desse jeito. Aí eu venho pegando essa linha aqui. E fazendo um nozinho na parte de cima. Aí eu puxo. E vai ficar esse nó assim. Desse jeito aqui. Venho de novo do lado onde passei. Seguro a linha aqui. Seguro a linha com a unha aqui. Passo aqui por baixo da costura. O jeans é grosso. Aí dá um pouquinho. Tem que fazer um pouquinho de força. E vou passando aqui. Fazendo o meu nó na parte de cima. Isso vai formando o meu caseado. O meu pontinho. Para esse tipo de acabamento. A gente vai puxando. E vai fazendo isso até o final. Finalizei todas as minhas casinhas. Olha só. Aqui eu fiz mais uma. Porque o botão transpassa aqui. E ficou desse jeito. Vou mostrar atrás como ficou. Ficou assim. Para abrir as casinhas. Você pode usar esse aqui. Abridor de casas. Que é colocar aqui. Olha. Coloca o alfinete. Até onde você quer que vá. E aí você vem aqui. Abrindo. Posiciona. Faz um pouquinho de força. Nesse caso. Não está indo para lugar nenhum. O meu. Por ser o jeans dobrado. E bastante duro. Então eu vou usar a tesoura mesmo. Ajeitando aqui. Vou usar a tesoura mesmo. Para fazer isso. Vou dobrar aqui o meu jeans. Desse jeito. E vou cortar. A minha tesoura está amolada. E aqui eu vou só chegando um pouquinho mais. Para fazer. Para ficar certinho. Pronto. Já abri aqui a minha casinha. Aqui tem mais uma. Vou abrir todas. Mas do mesmo jeito. Olha. Você pode abrir com esse abridor de casa. Ou com a tua tesoura. Com bastante cuidado. Para não cortar a linha. Os botões que eu vou colocar. Como eu falei lá no início do vídeo. São esses botões provisórios. Vou costurar. Aqui olha. Costurar com essa linha. E eu dobrei ela. Em duas partes. Para ficar bastante grossa. E agora eu vou posicionar. Para fazer a marcação. Fechei aqui os botões que eu já tenho. Que é o botão de baixo. E o botão de cima. Posicionei bem certinho. Um em cima do outro. E agora com a caneta mesmo. Com os giz. O que você tiver. Você vai marcar. Para ficar tudo certinho. Essa parte aqui eu ainda não abri. Eu vou marcar desse jeito. Esse aqui também. Esse aqui também ainda não abri. Mas a gente vai fazendo a marcação. Os que estão abertos. Eu vou marcar. E aí vai fazendo a marcação. Para vincar certinho. Aqui também eu vou marcar. Vamos colocar um botão aqui. Desse jeito. Vou marcar assim. E olha só todas as minhas marcações. Aqui eu vou começar a colocar os meus botões. Assim fica bem fácil de colocar. Para colocar os botões. É bem fácil. Olha. Abri aqui. Vou pegar. Ver se está marcando. Olhando bastante. Vou aproximar aqui de um. Para vocês. Olha. Vou colocar esse aqui. É bem simples esses botões. Quem vai bater botão. É só bater o botão. Leva lá. Mas aqui. É um pouquinho afastado. Do centro da cidade. Então no momento não dá. Eu vou passar aqui a linha por baixo. E vou colocar esse botão mesmo. O dourado. Que eu acho que fica legal. Vai ficar bonito. Depois. Eu acabo trocando. E aqui é só. Aqui só são dois buraquinhos. Eu vou passar. E deixar a minha linha bem firme. Tá certinho? Aqui no que eu estou fazendo? Aham. Posso assistir no tem? Agora não. Que eu estou gravando. Olha. Coloquei o meu. Passei aqui a minha linha. E agora eu venho arrematando. Fazendo três. É. Nós. Para não sair. Ficar bastante firme. Faz os nós. Puxa direitinho. Para ter certeza que vai ficar tudo bem firme. Eu gosto de pegar um pouquinho do tecido jeans. Para ele ficar bem no lugar. Não ficar sambando. Finalizei. Agora é só cortar aqui o excesso. Vou fazer isso em todos os botões aqui. E já venho com o resultado final. Para vocês conferirem aí como ficou. Já coloquei todos os botões aqui. Olha. Apreguei todos os meus botões. As casinhas já estão todas abertas. Eu espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Me conta o que você achou dessas dicas. Já sabe. Sugestões de vídeos. Dúvidas. Deixem aqui abaixo. Tô sempre de olho nos comentários de vocês. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. E se você não é inscrito. Já se inscreve aqui no nosso canal. Muitos beijos no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.